Montei uma versão zero gemas do deck da Ryu, e eu vou mostrar pra vocês como é que esse deck vai jogar aqui nesse vídeo. Tá começando o Duel Links agora? Ou você é jogador veterano, começou uma conta e quer montar um deck na sua conta sem gastar muita gema? Ou melhor dizendo, sem gastar nenhuma gema? Pois é, meu querido. Já deixa o like no início do vídeo e assiste o vídeo até o final, pra ficar por dentro de tudo! Bem, quando você desbloqueia a Ryu e upa ela pro level 20, você tem acesso a habilidade Gêmeos Reunidos, que permite você devolver dois monstros do atributo água do tipo peixe de nível 3 a 5, e depois você traz pro campo de fora do seu deck o Falcão da Nevasca e tem também aqui a Asa Aurora. Tá, que são dois monstros que a Ryu utiliza no anime, o efeito dele já não é muito interessante, mas o que você tem que entender é o seguinte, que os monstros que você jogar no campo de fora do seu deck pelo efeito dessa habilidade, forem utilizados de alguma maneira pra uma invocação XYZ de um monstro XYZ do atributo água, eles são considerados como monstros de nível 5. Então dá pra você fazer um rank 5 utilizando dois monstros de nível 4. Assim como você também pode chegar no monstro As da Ryu, utilizando tanto o Asa Aurora como o Falcão da Nevasca aqui também. Beleza? Você pode usar essa habilidade duas vezes por duelo e é ela que dá consistência pro seu deck, é ela que possibilita você chegar nos monstros mais poderosos dessa decklist. Número 94, Cristal Zero. Ele é um monstro que tem um efeito rápido, que pode cortar pela metade o ataque de um monstro do oponente até o final do turno. Ela é um rank 5, tá? E aí por cima dela você pode trazer o monstro que foi entregue aí agora na recompensa do evento de portão da Ryu, que é o Lanceiro Cristal Zero de Armadura Completa, que ele pode ser invocado por invocação XYZ utilizando o monstro XYZ de classificação 5 como matéria. Então você vai ter a número 94 e logo em seguida você coloca em cima o lanceiro. E aí, meu amigo, ele tem um efeito que é o seguinte. E esse card ganha 500 pontos de ataque pra cada matéria associada. Geralmente são 3, né? Ele tem 2.200 de ataque. Aí ele ganha mais 1.500, vai pra 3.700. Ele fica bem forte, 3.700. Ainda por cima, se ele for destruído de alguma forma, você pode desassociar a matéria. Então ele se protege de destruição. Isso é muito bom também. Ainda por cima, você pode desassociar a matéria do Lanceiro Cristal Zero de Armadura Completa pra fazer com que os monstros com a face pra cima do seu oponente tenham os efeitos negados. E claro, nós temos a Besta Gele da Zero Fine, que nega o efeito de todos os cards com a face pra cima do oponente. Ainda por cima, ela ganha 300 pontos de ataque pra cada card com a face pra cima. Então ela é ótima também pra poder negar, sei lá, a magia de campo que tiver com a face pra cima. Algum efeito de monstro que tiver com a face pra cima que ativa durante a Battle Face, tipo o Caver Guerra, por exemplo. Então você pode utilizar a Zero Fine pra tratar, pra combater esse tipo de deck, beleza? Com muito monstro com condição no campo e etc. Aí você dá a Besta Gele da... E já encerra o BO. E é dessa forma que funciona o deck. Você vai ter os peixinhos entrando por invocação especial no campo. E logo em seguida, você vai tentar chegar na Zero Fine ou na número 94 ou na Lancero Cristal Zero. E aí no momento oportuno, você traz o número 47, que ele permite que os seus monstros do atributo água ataquem diretamente. Incluindo aqui os seus outros XYZ, por isso que nós temos duas cópias dele. E nós temos aqui de quebrado o número 17, Dragão Leviathan. É muito institucional esse monstro aqui, beleza? E uma outra novidade aqui também desse deck, é que nós temos aqui a Maravilha XYZ, que é a recompensa do evento da Ryo. Que você pode utilizar a qualquer momento os monstros que você controla pra poder fazer uma invocação XYZ. Você pode fazer uma invocação XYZ utilizando o número 94 pra poder trazer o Lanceiro Cristal Zero, por exemplo. Porque isso é considerado uma invocação XYZ. Então você pode utilizar até mesmo isso. Beleza? Você pode ter dois monstros aqui no campo. Sei lá, você usou a habilidade e aí você colocou a Maravilha XYZ e você quiser dar como resposta pra trazer a número 94. Então você pode trabalhar de muitas formas com a Maravilha XYZ pra poder trazer os monstros do seu extra deck também. Beleza? Substitui o Buracão do Meme e você pode colocar o Torpedo Ictício, que também é uma carta do Mercador. Ele também é a recompensa de nível do Shark, caso você não tenha recurso suficiente. Tá? Tem dois personagens que dropam o Torpedo Ictício como recompensa de nível. Tem o Mako Tsunami e tem o Shark. Beleza? Aí você vai ter que upar esses dois personagens, caso você não tenha recurso suficiente na sua conta pra você craftar um Torpedo Ictício. Tá? Mas ele é um ótimo substituto aí pro Buraco Armadilha de Espinhos também. Vou mostrar pra vocês como é que esse deck funciona na prática. Se liga só. Beleza. Pegar um cara aí da Malásia. Eu acho que ele tá de McLord, hein? Assim espero. Vai ser um desafio interessante. O cara já tá pra subir. A gente tá no Platina 2, né, gente? O cara tá pra subir aí. Opa! 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 Beleza. Estamos com um Torpedão aí. Nessas horas o Buracão do Meme ia ser interessante, tá ligado? O Buracão do Meme poderia ser, por exemplo, se a gente colocasse o Trisquélio, tá ligado? Eu conseguiria fazer uma play. Mas, enfim. Vamos lá. Trazer a Atraétrium. Isso se ele tiver realmente de McLord, né? Talvez não. Mas tem grande chance. Tem grande chance de ele estar de McLord. Vamos lá. McLord, véi! Pra cima dele! Bater de frente com o McLord com um deck de zero gemas. Vamos lá, meu filho. Traz o Trisquélio. Traz o Trisquélio pra gente poder mostrar a interação aqui pra galera. Pra ficar gode no vídeo. Montagem, Sr. Mc. Ele pode destruir, cara. Ah, mas é outra magia com a face pra... Ah, entendi. Eu achei que ele poderia destruir o... Tá, tá. Ele tá com a face pra cima. Beleza. Obrigado. Ele vai trazer o Aizel agora. É, ele ainda tem o Aizel ainda, né? Ele tem o Aizel e ele faz o Aizel. Beleza. É, só que ele não tem animação com o Aizel. É só o Plácido que faz. Beleza. Ele já nega uma das minhas magias. Eu não uso tanta magia nesse deck. Mas ele baixou uma carta ali. Ele pode fazer um Aizel. Beleza. Ah, é porque ele só pode atacar com o Aizel. Beleza. Isso é um ponto positivo. Eu vou... Eu vou dar na back row dele ali. E vou tomar esse dano. Vou tomar esse dano. Vou dar na back row dele. Ó, tirei o livro da lua. Ó. Me arrisquei muito, cara. Me arrisquei muito. Me arrisquei muito. Tomei muito dano. Vamos sacar o destino agora. Uou! Reviver monstro! Ó, reviver monstro é legal, hein? É ótimo pra... Pra revir as voltas. Peixe. Colocar ele, peixe. Temos a habilidade. Tá tudo conspirando ao nosso favor, galera. Tudo conspira aqui ao nosso favor. Número 94. Número 94. Número 94. Número 94. Número 94. Pra cima deles. É, meu querido. Vamos lá. Cristal Zero chegando. Armadura completa. Pra negar os efeitos de geral. Vou precisar negar o efeito dela agora. É, galera. Se não der, não deu, velho. Se não der, não deu. Beleza. Aí, aqui... Eu já posso fazer isso, ó. Eu posso trazer o peixe. E dá um reviver monstro, né? Tá com os efeitos negados. Vamos lá, meu irmão. Se tivesse um rank 4 aqui, zero gemas. Poderia fazer uma jogada legal. Vamos lá, mano. Poder dos peixes. Pau. Boa. Boa. Seba Tá indo Gastei praticamente o meu tempo inteiro Pra poder fazer essa jogada Agora é a chance dele virar o jogo Fez a skill Ah, ele tá com o Granol Ah, mas ele atacou Ele atacou justo quem? Hahaha Ele atacou aqui A de armadura completa Cadê? Diminua Ah não, ia até o final do turno, ainda bem Mas eu de fato tô jogando com o deck de Mark Lord Infinidade do caos Que coisa é? O que é? Que coisa é? Que coisa é? Que coisa é? Não é isso? Eu acho que é... Que coisa é? Que coisa é? É, pelo menos eu garantir o Big Jaws aqui. Ele é banido, né? Se ele atacou, ele é banido depois. Ué, não tem mais Mac Lord? Caramba, acabou, foi? Batalha épica! Usou o Astro Irradiador. Ele invoca até 3, escolha 3 anos do cemitério e adicione-os à sua mão. Ou invoque-os por invocação, ignorando as condições de invocação. Caramba! Fez invocação de 3, Sr. Mac. Eu acabei não prestando atenção, né, velho, nessa armadilha. Hum, situação complicada agora. É, agora eu recebo o número 70. Ou ele pula a cerca, né? É, ele pula a cerca. É, ele pula a cerca. Mas ele já estava perdido, já. Poderia ter demorado mais um pouco. Se demorasse mais um pouco, por exemplo, se eu deixasse o monstro lá, ele fazia o trem e atacava diretamente. Então eu já tinha perdido. Mas beleza. Valeu aí a partida. Foi massa. Então aí, parabéns pro nosso amigo jogando de McLord. Esse tipo de deck, galera, é bom pra quem tá começando, beleza? Pra quem não quer fazer besteira com as gemas, ou se você começou, já jogador veterano, começou uma conta agora recentemente, não quer gastar gemas com absolutamente nada, mas precisa de um deck pra poder jogar contra ele em PC, pra poder jogar ali o comecinho da ranqueada. Esse deck gera gemas é ideal pra você. Beleza, galera? Então, assim, não ache que montando esse deck você vai conseguir pegar COG, porque você não vai. Belezinha, galera? Então, já deixando bem claro essas informações aqui. Se você não sabe nada do Dual Links e quer um deck pra poder montar na sua conta sem gastar muito recurso, tá aí a pedida boa pra vocês. Belezinha, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. O link desse deck já tá aí na descrição pra vocês acessarem. Se você é jogador de Dual Links do Mobile, basta clicar no link e automaticamente seu jogo abre e você tem acesso ao deck niche. Beleza, galera? Então, eu vou ficando por aqui. Valeu!